Os sumo sacerdotes, os sacerdotes e os levitas eram pertencentes à família de Levi, mas a diferença era que os sacerdotes tinham que ser procedentes da família de Arão, e o sumo sacerdote tinha que ser da linhagem primogênita desta família. Os sacerdotes haviam sido distribuídos por David em 24 classes, também conforme a ordem de David seu pai ordenou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque tal era o mandato de David, homem de Deus. Esta organização subsistia ainda na época de Jesus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. As funções sacerdotais consistiam, em parte, em queimar pela manhã e pela tarde um pouco de incenso no altarzinho de ouro colocado no lugar santo. E era também a sua função imular as vítimas, colocar sua carne sobre o altar dos holocaustos e derramar seu sangue ao pé do mesmo altar. Também lhes competiam atestar oficialmente a cura dos leprosos. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Os sacerdotes também deveriam ensinar a lei de Deus aos demais israelitas. Um sacerdócio fora do padrão. Nem mesmo em Jerusalém, os sacerdotes estavam imunes às tentações que acompanhavam os privilégios do ofício que Deus lhe havia dado. Uma dessas tentações era preocupar-se tanto com a manutenção da ordem vigente, que tudo o que lhes interessava era seu próprio conforto. Levando-o a ignorar a situação espiritual do povo. Em muitos momentos, os profetas condenavam os sacerdotes porque estes desviavam o povo do caminho e não ensinavam a lei. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? É claro que havia exceções. Como podemos ver no caso de Ezequiel, que era ao mesmo tempo profeta e sacerdote. Ele censura os sacerdotes negligentes e apóstatas. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Nem discernem o impuro do puro e de meus sábados escondem os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. A função sacerdotal de oferecer sacrifícios pelo pecado se tornou obsoleta pela morte de Cristo. O Novo Testamento, portanto, evita o termo sacerdote para os líderes da igreja. Embora descreva como as pessoas eram chamadas para assumir outras funções sacerdotais. No Antigo Testamento, era função dos sacerdotes possibilitar que o povo crescesse em conhecimento e santidade. Este continuou sendo um ideal para a igreja e a sua liderança no Novo Testamento. Um Reino de Sacerdotes É possível que o sacerdócio, como grupo distinto, tenha surgido no momento em que foi organizada a nação. Mas todo Israel foi chamada para ser um Reino de Sacerdotes e nação santa. E vós me sereis Reino Sacerdotal e Povo Santo. O povo deveria fazer o que os sacerdotes faziam, ensinando às outras nações o conhecimento de Deus. Este conceito de missão e testemunho foi retornado no Novo Testamento. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Por hoje é só. Não perca o próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo.